Barra do Chapéu, Cidade do Mel, lugar que quem vai sempre volta e quem fica nunca quer ir embora. Lugar que quem vai leva no coração a saudade da sua família, pais, filhos e irmãos de criação, onde todos carregam no peito um grande amor, um pequeno lugar, mas de grande valor. Município por muitos desconhecido, mas pra quem aqui já esteve, nunca será esquecido. O brilho do sorriso de uma criança, o carinho, a beleza, a força de um povo corajoso, acolhedor, guerreiro, honrado e trabalhador, sinônimo de desenvolvimento, refletem as maravilhas de uma cidade abençoada por Deus, o seu protetor. De belezas naturais, cachoeiras de águas cristalinas, suas terras que produzem o nosso pão de cada dia, guardam uma linda história, preservando a sua grandiosidade, o sol, que aquece os seus dias trazendo a luz e o calor numa paisagem exuberante, com suas noites inesquecíveis à luz do luar, serenas, inspirando estrelas de puro encanto enaltecendo o seu esplendor. Barra do Chapéu, que há 30 anos se emancipou e há 139 se criou. Cidade amada, simples e de imenso valor, digna de um povo lutador. Quem aqui nasce de barrense é chamado e com muito orgulho aclamado. Nós amamos Barra do Chapéu.